Notícia urgente pra você que é aposentado ou pensionista Mais um golpe do governo federal na vida dos aposentados Agora é a notícia que tá em todos os sites aqui O governo Lula criou uma lei que autoriza corte automático das aposentadorias Eu vou te explicar tudo o que muda a partir de agora Em que aspecto, em quais áreas, por que você precisa ficar atento Porque cada dia o governo está criando mecanismos pra facilitar o corte de aposentadorias Mas não se cria mecanismo pra aposentar mais pessoas Pra agilizar as filhas do INSS ou pra aumentar a aposentadoria, né? Vamos entender que novidade ruim é essa Qual que é a justificativa do governo pra que você possa até mesmo opinar aí Se você concorda ou não concorda com essas mudanças Mas a verdade é que os cortes da aposentadoria estão a todo vapor O maior pente fino da história tá acontecendo nesse ano De acordo com o próprio governo E cada dia estão utilizando da tecnologia pra facilitar ainda mais os cortes nas aposentadorias Olha só, uma nova lei foi aprovada Quem quiser pesquisar é a lei número 14.973 Que autoriza que aposentadorias sejam cortadas imediatamente Sem que o aposentado tenha a chance de se defender antes Causando preocupação em diversos aposentados O governo diz que essa medida vai ajudar a combater fraudes E garantir que o sistema de aposentadorias continue funcionando Mas é claro, gente que pode acabar criando mais problemas Pra o INSS, que é o Instituto Seguro Social Por um lado, a justificativa é sempre muito boa Esses cortes são sempre pra tirar ali as pessoas que fazem falcatruas Estelionatários Pessoas que estão recebendo as aposentadorias A gente sempre vê nas notícias aí De pessoas que estão recebendo duas, três aposentadorias Pessoas que estão recebendo em nome de pessoas que já até morreram Infelizmente, aqui no Brasil Todo mundo quer tirar um proveito Nem no final, quem sobra é sempre o mais pobre Sempre o idoso A pessoa que está aposentada E isso por um lado, claro Que tem que cortar essas aposentadorias De forma que são dadas de forma indevida Mas o problema é que muita gente honesta Muita gente que está recebendo a sua aposentadoria certinha Acaba indo Com a sua aposentadoria cancelada Acaba sendo prejudicada E agora, gente Essas pessoas não podem nem recorrer Não são nem consultadas Não tem nem chance de se defender Porque a aposentadoria já é cortada de forma imediata Claro que depois dá para recorrer E etc Tem que entrar na justiça Mas é uma trabalheira tão grande Que vai cair nas costas do aposentado Com a dificuldade de manter o sistema de aposentadorias equilibrado O governo tomou essa decisão Que foi drástica Deu ao INSS o poder de cortar benefícios Com base em suspeitas de fraudes Sem precisar de uma investigação completa antes O problema é que isso vai contra um direito básico O de se defender antes de perder um direito Vários especialistas estão denunciando essa nova lei Essa nova medida do governo Porque a intenção julga-se ser boa Mas no final vai prejudicar muitas e muitas pessoas Eu quero saber qual que é a sua opinião Eu gosto de deixar sempre claro, gente Que eu sou favorável A gente tem que cortar a aposentadoria das pessoas Que estão recebendo de forma indevida Mas infelizmente o governo está sedento Por fazer cortes, cortes, cortes e mais cortes Mas os recursos economizados não são destinados Para os aposentados, por exemplo Os recursos que são economizados com os cortes do Bolsa Família Não estão sendo usados para inserir mais pessoas no Bolsa Família Por outro lado, a gente vê o gasto do governo Com a criação de vários e vários ministérios Com super salários Com emendas para deputados, etc Com esse ano de eleição Com fundo partidário, fundo eleitoral cada vez maior Mas a população brasileira acaba sofrendo Mas vamos ver aqui a resposta O que diz o governo federal O governo justifica essa nova lei Dizendo que precisa combater as fraudes no sistema Que causam muitos prejuízos aos cofres públicos Porém, experiências anteriores Mostram que as operações para encontrar fraudes Já causaram muitos erros e injustiças Cancelando o benefício de pessoas idosas Ou com pouca escolaridade Que não tinham como se defender corretamente Tem muitas pessoas que recebem a sua aposentadoria Que não tem acesso à internet Não tem acesso ao e-mail Às vezes não tem nem contato telefônico E agora eles vão simplesmente Lá sacar o seu dinheiro Não tem o dinheiro Não sabe como recorrer Não tem chance de se defender Enfim Isso pode causar um problema muito grave Como já causou Antes que eles tinham a opção de defender Agora imagina, né? Outro ponto importante É que o governo tem uma meta de economizar dinheiro Com essa operação Isso pode fazer com que os funcionários Cancelem benefícios de forma apressada Apenas para atingir a meta O que aumenta o risco de erros Olha só, gente, que absurdo Os funcionários do INSS têm meta de corte Tinha que ser o contrário, né? Tinha que ter meta de benefício para as pessoas Mas no governo que está aí sedento Para economizar do nosso dinheiro Para gastar com eles mesmo Dá a meta para os funcionários fazerem cortes Aí o que vai acontecer? Você acha que o funcionário ali Vai ficar averiguando, buscando Gastando tempo para verificar Se a aposentadoria que ele vai cortar Vai cortar de forma devida? Claro que não, né? Os principais pontos negativos De acordo com especialistas Dessa nova lei são Primeiro Violação do direito ao contraditório E a ampla defesa Aumento da insegurança jurídica Sobrecarga do judiciário Afinal, todo mundo vai entrar na justiça depois Para reaver as suas aposentadorias E risco de erros e injustiças Claro, gente Isso é óbvio, né? Não é possível que o governo federal Não percebe isso Mas na verdade não está nem aí para nada, né? O que muda para os aposentados? Com essa nova regra A grande mudança É a falta de aviso prévio Antes o INSS abria um processo administrativo E o beneficiário tinha o direito De apresentar defesa Antes de qualquer corte Agora o corte é feito primeiro E a defesa acontece depois Ou seja Facilitando as coisas para o governo E dificultando para o cidadão É mole, gente, não é não, né? Sobre os pentefinos, gente Esse ano está tendo aí Principalmente dentro do INSS O foco Quem recebe o BPC Precisa ficar atento Mantenha os cadastros únicos Sempre em dia As perícias quando for necessário Você que recebe algum tipo de benefício Do INSS Algum benefício temporário Auxílio temporário Como o auxílio doença, por exemplo Fica esperto Inclusive esse ano O governo já deu outra facada No governo O governo já deu outra facada No povo Daquela pessoa que depende do INSS Antigamente se você não se recuperava Da doença Podia prorrogar o auxílio doença Por prazo indeterminado Agora você pode prorrogar Se não me engano Até por duas vezes E aí se você não recuperou Você se vira pra voltar a trabalhar Porque INSS Você não vai resolver Não vai receber É mais uma aí Do governo federal Em cima do lombo Do trabalhador brasileiro Em cima do lombo Do aposentado Pra quem recebe Bolsa Família Também precisa ficar atento Principalmente com relação Ao cadastro único E você que é aposentado Fique sempre aí ligado Nas suas Se você está cumprindo Todas as exigências Pra que você não seja Pego de surpresa Nesses cortes aí Que infelizmente Estão a todo vapor Aqui no Brasil Tá bom? Se ficou alguma dúvida Manda aqui nos comentários Espero que vocês tenham gostado Do nosso vídeo Se gostou Dá o like Se inscreve no canal E até o nosso próximo encontro Tchau, tchau Tchau, tchau